Se você possui um aparelho com sistema operacional Android, já sabe que pode encontrar as melhores opções de download no Baixo Aqui. E ao final de cada semana, os aplicativos de maior destaque estão reunidos aqui, no Melhores Apps para Android. Confira! Uma espécie de Instagram em que você compartilha GIFs animados. Esse é o GIF Boom Animated GIF Camera. O aplicativo tira várias fotos em sequência, criando o GIF automaticamente. Você pode selecionar as fotos que deseja, a velocidade de exibição, inserir filtros e até textos nas imagens. A AVG já é super conhecida por seus aplicativos de antivírus, seja por seu Android ou computador. Agora temos o AVG TuneUp, um otimizador completo capaz de melhorar o desempenho de seu gadget. Você pode gerenciar o espaço de armazenamento, monitorar a utilização de dados e o consumo de energia e eliminar tarefas e arquivos desnecessários. QR & Barcode Scanner é um aplicativo que faz a leitura de códigos QR, além de permitir a criação de seus próprios códigos, fazendo com que a imagem leve você para endereços de e-mail, textos, contatos, mensagens, aplicativos e até mesmo eventos no calendário. Já pensou em participar de perseguições policiais em alta velocidade? Esse é o seu papel em Smash Cops Heat. No comando de uma viatura, você deve perseguir bandidos pelas ruas da cidade. Além de parar o meliante, você ainda precisa provocar a destruição e causar acidentes, pois isso pode melhorar ainda mais a sua pontuação. Paper Toes é um passatempo engraçado para o seu Android. A ideia é tumultuar o ambiente de trabalho, lançando bolinhas de papel pelo ar. Seu objetivo é acertar a cesta de lixo, um alvo que está longe de você. É preciso lidar com as condições do ambiente e realizar lançamentos precisos para não acertar o seu chefe e acabar parando no RH. Para os mais saudosistas, a dica da semana é reviver um clássico do final do século passado em Worms 2 Armageddon. Não se trata apenas de uma versão adaptada para mobiles, mas um game novo e desafiador em que você pode disputar partidas com jogadores de todo o mundo. Interface intuitiva, imagens de ótima qualidade e sons divertidos são as características desse game clássico. Nimble Quest é um joguinho de ação descompromissado em que você precisa acomodar uma turma de heróis muito peculiar. Os controles dos pequenos personagens, que sempre andam enfileirados, são feitos através de gestos na tela. Ao final de cada desafio, você pode adquirir upgrades com a pontuação conquistada. Se você é fã de esportes radicais, Wingsuit é o download para o seu Android. Nesse jogo, seu objetivo é realizar manobras saltando de um avião com uma roupa especial, que permite que você saia voando por aí. A ideia é sobreviver e cumprir todos os desafios em cenários tridimensionais. A próxima dica de download é Eternity Hero, um jogo de estratégia em tempo real. Seu personagem é Simon e o seu objetivo é resgatar uma princesa em um mundo mágico, testando várias habilidades especiais e ficando à frente de seu exército. O jogo se destaca por sua jogabilidade afiada e gráficos cartunescos de alta qualidade. Mega Run Redford Adventure é mais um jogo que tem tudo para conquistar você. A jogatina aqui é em estilo Endless Run, ou seja, é preciso estar atento para desviar de obstáculos e inimigos com um personagem que nunca para de se mover. O app, que já era destaque no iOS, chegou ao Android nessa semana e promete fazer muito sucesso. Throwing Knife é o passatempo que encerra o Melhores Apps para Android dessa semana. Você é um atirador de facas e precisa mostrar que tem a mira afiada para vencer todos os desafios impostos por esse joguinho. Você conta com vários tipos de mira que podem variar em estilo, cor e até mesmo pessoas que ficam torcendo para que não sejam atacadas por suas facas. Esse foi mais um Melhores Apps para Android. Acompanhe o Baixa Key e nosso aplicativo oficial para ficar por dentro de tudo o que rola na Play Store ao longo da semana. Até a próxima! E aí, não se esqueça de quitar o botão para se inscrever em nosso canal.